Se você tá desesperado e vai fazer prova amanhã, então é essa videoaula que vai te salvar. Deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, essa é a nossa aula de resumo de organelas. Aquela aula que é pra você que vai fazer prova amanhã, você que tem vestibular amanhã. Então já quer ver mais resumido, tá? Lembrando que a gente tem uma aula mais específica dentro do Bio Explica, aqui embaixo, que você pode clicar em algum link. Mas a gente tem que ter também essas aulas de resumo pra gente estar revisando ou pra você que tá desesperado. Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print já maroto pra tentar lembrar, tá? E deixa eu logo te dar o papo e logo na ferida o que pode cair em prova. Presta atenção. A gente vai resolver exercício no final, então fica até o final desse vídeo que eu vou fazer exercício, tá galera? Galera, o teu professor, ele pode cobrar questões ou em prova de vestibulares, pode cobrar questões conceituais só. Você tem que saber o conceito e aqui é ler o que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas também pode ter questões onde ele pode mostrar uma imagem. Então existem muitas questões onde ele mostra a imagem da célula, ele aponta pra organela, número 1, número 2, A, B, e ele tem que saber qual é a organela. Às vezes ele só mostra aqui o número da organela e pede a função daquela organela. Então se você não tem mais ou menos uma noção de como é a estrutura da organela, você vai errar. É por isso que eu mostrei essa imagem pra vocês. Lembrando o que, essa imagem aqui é de uma célula com todas as organelas, é uma célula completa. É uma célula o que? Eucarionte, tá galera? Cair em prova é claro que é uma célula eucarionte. E é uma célula animal. Por que é uma célula animal? Porque ela não tem a famosa parede celular. Lembra que a célula animal, ela tem a membrana, mas não tem a parede. Quem tem a parede celular? A célula vegetal, tá? Eucarionte tem todas as organelas. Porém, as células procarionte, que é as células das bactérias, que não é o objetivo desse vídeo aqui, elas já não possuem todas as organelas. Se cair em prova, a única organela, olha o que eu vou te falar, a única organela que bactéria possui, a célula procarionte, é o ribossomo. Tem gente ainda que fica naquela discussão, é organela? Não é organela? Mas se cair em prova, qual é a única organela que, no caso, uma bactéria vai possuir, é o ribossomo, tá galera? Só eucarionte possui o resto, procarionte é ribossomo, beleza? Outra coisinha, bora ver aqui como é que funcionam essas paradas, olha. Bora começar aqui pela numeração. Eu tenho aqui organelas que elas estão relacionadas, olha, à síntese de proteínas. Elas podem formar proteínas. Elas são chamadas de ribossomo. Qual é a função do ribossomo? É sintetizar a proteína. Porém, o ribossomo, ele pode estar na forma livre, ou ele pode estar aderido a um retículo, que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, tá galera? Que a gente já vai estudar ele, porém, presta atenção, ribossomo livre, quando ele tá na forma livre aqui, ele produz proteína, sintetizar quer dizer produzir, tá? Ele produz proteína pra atuar dentro da célula. Pra atuar aqui dentro da célula. Enquanto eu vou te ensinar que o retículo endoplasmático rugoso, o rugoso que tem essas bolinhas aqui também, que são ribossomos, são proteínas pra atuar fora da célula. Como é que isso aqui pode cair em prova? Eu posso dizer que teve uma proteína que foi produzida dentro da célula, e eu quero saber, dentro da célula, pra atuar dentro da célula. E eu quero saber qual organela que produziu ele? Ribossomo. Eu tenho uma proteína que foi produzida pra atuar fora da célula, exemplo, hormônio proteico, hormônio que vai atuar fora da célula. Quem foi que produziu essa proteína? Rugoso. Sacou? Então, ribossomo, ele forma proteína, sintetiza, mas é pra atuar dentro da célula. Lembrando, galera, que ele pode estar aqui, olha, um no rabo do outro. Hum, Kennedy, como assim um rabo do outro? É. E ele pode chamar, a gente pode chamar em prova de polissomo, ou polirribossomo. Esse é o ribossomo. Sacou? Ribossomo. Dois. Esse aqui, que eu posso mostrar aqui pra vocês, e até ele pode estar assim, olha, na forma como se fosse estrelada aqui, é chamado de centríolos. Então, olha, número dois, tá bem aqui, olha, são os centríolos, galera. Caiu o centríolo em prova. Qual é a função do centríolo, Kennedy? Formar cílios e flagelos. Aí, como é que ele pode contextualizar em prova? Ele pode dizer que tem os cílios aqui, ó, do teu sistema respiratório. Então, ó, eu vou engolir alguma coisa, preciso ter cílios aqui no meu sistema respiratório. Flagelo do espermatozoide é importante para formar o flagelo do espermatozoide. Tá vendo o teu professor cobrar lá, falando sobre flagelo do espermatozoide. É quem? É os centríolos. Ou, ele pode dizer que é uma organela importante na hora da divisão celular. Já estudou essa parada de mitose e meiose? Não, lembra que a gente tem vídeo sobre isso. Mas lá, formando um fuso da mitose e da meiose. Falou em divisão celular. Célula, organela importante na divisão celular. Porque forma lá algumas proteínas que ajudam a movimentação dos cromossomos. É quem? São os centríolos, tá galera? Uma coisa interessante também que eu queria falar para vocês. Que o ribossomo e o centríolo, eles são organelas que não possuem membrana. De novo. Ribossomo e centríolos são organelas que não possuem membrana. Tem até gente que diz que não é organela, porque para ser organela tem que possuir membrana. Mas não importa. Se cai em prova, quem são as organelas, se é ou não, mas que não possuem membrana. É quem? Ribossomo e centríolo. Qual é a única organela da bactéria? Falei agora, para repetir agora. Você vai repetindo comigo. É quem? É o ribossomo. Sacou? Então o ribossomo eu tenho aqui. Terceiro, número três. É um retículo que está próximo aqui no núcleo, que está cheio de bolinha. Se ele mostrar essa imagem cheia de bolinha e perguntar quem são as bolinhas, são os ribossomos, galera. É um retículo chamado de retículo endoplasmático. Três, olha. Rugoso. O retículo endoplasmático rugoso também pode... Ele sempre tem um nome mais difícil, Kennedy. Tem. Ele pode ser chamado de retículo granular. Olha aí. Granular. Ou também pode ser chamado de ergastoplasma. Meu Deus do céu. Tem que ter esse nome. Mas aí fixa, vou fazer a prova, já ajuda. Retículo endoplasmático rugoso pode ser chamado de granular, porque tem grânulos. Ou ergastoplasma. Ergastoplasma é o nome dele. Ergastoplasma vem de produzir, sabe o quê? Enzima. E qual é uma das principais funções dele? Ele faz a síntese de proteínas de exportação. O que é esse termo? São proteínas para atuarem fora da célula. Me dá um exemplo? O hormônio insulina. Para quem não sabe a insulina, lembra lá a insulina da diabetes? Ele é um hormônio proteico que é produzido pelo retículo endoplasmático rugoso. Então eu posso dizer que o retículo endoplasmático rugoso está em grande quantidade no pâncreas? Sim. Eu posso dizer que ele está em grande quantidade em células de secreção, que secretam? Sim. É isso que você vai dizer. Qual é a organela que o pâncreas tem em grande quantidade? É rugoso. O professor sempre cobra isso também. Outra coisa. Enzima digestiva. Cara, as enzimas digestivas, lá quando a gente vai fazer a digestão, a gente vai comer. Quem é que secreta? Quem que produz essas enzimas digestivas? É quem? Retículo endoplasmático rugoso. Não esquece dessa parada, tá? Tem outras funções? Tem. Tem função de transporte e tudo mais. Mas isso aqui são os gerais, tá? O liso. Você vai lembrar de liso? L. De liso. Começou com L, né? De lipídio. Enquanto que o rugoso, ele produz proteína pra tua fora da célula, o liso, ele produz lipídio. Olha, L de lipídio. Liso, lipídio. Kennedy, por que o nome dele é liso? Porque ele é liso. Ele não tem aqui nenhum ribossomo. E ele tá relacionado à síntese de lipídio. Me dá exemplo, Kennedy. Hormônios que têm função lipídica. Kennedy, se enquanto o hormônio que tem função proteica é a insulina, repete comigo, galera. Vai repetindo, repete. Repete, você que tá dormindo do outro lado aí, olha, olha, você dormir agora, eu vou, sei lá, o bicho papão aí, uma visagem vai pegar, sabe o que é visagem? Visagem vai pegar, a assombração vai pegar teu pé. Então olha pra mim, olha pra mim. Isso não vai acontecer, tá, galera? Mas olha pra mim. Cara, o liso, o rugoso é proteína, insulina. E o liso é lipídio. Me dá exemplo de lipídio. Testosterona, estrógeno. Então eu posso dizer, por exemplo, qual é uma organela que tá em grande quantidade no testículo e no ovário? Que são glândulas que produzem o quê? Estrógeno, testosterona, progesterona. É quem? O liso, galera. Síntese de lipídios, testosterona, são hormônios que têm lipídio. Progesterona, estrógeno. E também o liso, ele tá relacionado, se cair em prova, à desintoxicação celular. Como assim, Kennedy? O professor pode contextualizar dizendo que uma pessoa que bebe muito, ela bebe muito, não sei se você já viu aquele caso da pessoa que toma, no caso vocês não, tá? Você aí não pode. Mas uma pessoa que toma um pouquinho de álcool, Kennedy, eu já fico aqui meio cambaleando, né? Por quê, galera? Quando você toma o álcool, o álcool ele é uma droga. E não é só o álcool, é qualquer remédio também isso pode acontecer. Ele tem que ser quebrado no fígado, metabolizado esse termo, quebrado no fígado. E quem faz isso nele é o retículo liso. Então ele tem que quebrar lá no liso. Só que quanto mais você bebe, olha como já caiu mais vezes em prova. Quanto mais você bebe, o fígado vai lá e produz mais retículo liso. Então é por isso que tem aqueles cachaceiros, ok, né, gente? Calma, aquele cara que bebe pra caramba, ele não fica porre logo. E aquele cara que bebe pouco, não tá acostumado e fica logo porre. Por que isso acontece? Porque quanto mais você bebe, mais você produz retículo liso. Então o cara, por que ele aguenta beber muito, 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 muito? Porque, como ele tem mais liso, porque ele já tá bebendo muito, a bebida começa a ficar fraco pra ele. Então ele toma uma dose a mais, uma dose a mais, uma dose a mais. Então ele tem que beber uma grade de cerveja, 300 cervejas, pra fazer algum efeito. Só que aí, aí que tá o perigo. Ah, então é legal. Não, aí que tá o perigo. Porque aí você, como você fica tomando uma dose a mais, uma dose a mais pra funcionar, porque o teu corpo tá produzindo mais liso pra... Aí que você pode ter problemas no teu fígado, como uma cirrose hepática, galera. A mesma coisa pode acontecer com uma droga. Uma droga, quando eu falo, pode ser um remédio e tudo mais. Você toma um pouquinho a mais, toma lá... Toda hora o cara tá se automedicando, tomando droga, você tem que tomar um pouquinho a mais pra fazer efeito. Porque o teu fígado vai lá e quebra. Então, isso é o problema da desintoxicação do liso, tá? Só pra saber também, o liso, ele lá no teu músculo, ele armazena cálcio. Se cair em prova, ele pode armazenar cálcio também, tá? Então, o liso. 5. Uma organela também, que é uma bolinha, que ela é chamada de peroxissomo. Esse termo peroxissomo, é porque ele pode degradar o que a gente chama de H2O2, que é o que mais cai em prova. Que é o quê, Kennedy? A água oxigenada. Na verdade, uma das funções dele é produzir, fazer também a desintoxicação celular, ele faz também, tira, degrada. A gente diz que o liso, ele faz 75% e o peroxissomo, 25%. Então, se cair que o peroxissomo também faz a desintoxicação, a mesma coisa do lado alto, faz. Mas, cara, o que acontecia muito antigamente? Eu lembro quando eu era criança, quando eu me cortava, a minha mãe, eu furava com prego. Hoje não pode fazer isso, tá, galera? Hoje você tem que ir numa farmácia, hoje tem que ir com médio, etc. Mas não é? A minha mãe pedia pra eu jogar água oxigenada na furada do prego. Como assim? Ela pedia. E começavam a sair umas borbulhas. Eu não sabia por quê. E eu ficava lá olhando. Ah, que legal! Ficava jogando, olhando, vendo as borbulhas. Hoje, claro, como professor de biologia, eu sei o que estava acontecendo. Quando você joga água oxigenada numa ferida, você está jogando H2O2, que é tóxico. Quem vai fazer a desintoxicação? É o peroxissomo. E o peroxissomo, se cair em prova, ele tem uma enzima chamada de catalase. Qual é o nome dela? Catalase. E transforma o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. Ou seja, ele transforma em uma substância menos tóxica. Adivinha quem é aquelas borbulhas que estão saindo? É o oxigênio. Só que tem uma vantagem, mata o tétano. Mata o tétano. Por isso que a nossa mãe pedia para a gente fazer. É claro que hoje a gente não pode fazer na doida. Por quê, galera? Porque ela pode diminuir o processo de cicatrização. Então tem que falar lá com farmacêutico, com médico e tudo mais para ver a dosagem. Mas esse é o peroxissomo. Tem outras funções, como eu já falei para vocês, mas esse aqui é o geral, tá? Bora para outra organela aqui. Tem uma organela que ela tem duas membranas e, por sinal, pode cair uma parada. Olha, quem são as organelas que não têm membrana? Bora começar. Você aí, você aí, acorda. Deixa eu bater aqui. Acorda aí. Você que está dormindo aí do outro lado, acorda e sempre bata em sala, né? Quem são as organelas que não têm membrana? É quem? Ribossomo e centríolo. Quem são as organelas que têm membrana? Todo o resto. Quem são as organelas que têm duas membranas? Olha que legal. Caiu uma vez em prova que uma proteína entrou numa organela, entrou, por exemplo, na mitocôndria e saiu pelo lisossomo. Olha a viagem que eu posso colocar. Por quantas membranas passou? Cara, olha que interessante. Ribossomo centríolo... O resto tem membrana. Mas quem são as organelas que têm duas membranas? Aí você pode anotar se você quiser. Mitocôndria, cloroplasto e o núcleo, se a gente considerar ele uma organela. Quem são as organelas que têm duas membranas? Mitocôndria, cloroplasto e o núcleo. Ele tem duas membranas também, tá? Ribossomo centríolo não tem e o resto só tem uma. Sacou? Galera, existe uma teoria que a mitocôndria e o cloroplasto, que eu coloquei separado aqui porque não é uma célula vegetal, elas já foram bactérias, olha a teoria, e entraram, caiu em prova quem são as organelas aqui que já foram bactérias, entraram na célula e vivem hoje com a célula. Mitocôndria e cloroplasto. Aí o teu professor é teoria endocibiótica. Repete comigo. Teoria endocibiótica. O teu professor vai te perguntar o que comprova essa teoria. Olha a viagem. Primeira coisa, mitocôndria e cloroplasto têm duas membranas. Acredito que quando entrou na célula, levou um pedaço da membrana. Outra coisa, mitocôndria e cloroplasto têm o próprio DNA. Olha que interessante. Tem o próprio DNA. E eu posso dizer ainda mais. O DNA é circular, similar ao DNA da bactéria. Mitocôndria e cloroplasto têm o próprio DNA que a gente tem. Por isso que mitocôndria e cloroplasto têm um poder de autoduplicação. Que é o quê? Se autoduplicar, produz... De onde é que vem uma mitocôndria? Outra mitocôndria. Cloroplasto. De outro cloroplasto. Outra coisinha, galera. Mitocôndria e cloroplasto têm a única organela de bactéria ribossomo. Adivinha o que eles têm? Ribossomo, cara. Então eu encontro aqui ribossomo. É uma organela dentro de uma organela? Sim. Eu encontro ribossomo dentro do cloroplasto e ribossomo dentro da mitocôndria. Então a mitocôndria, ela consegue produzir proteínas para ela mesmo? Consegue. Porque ela tem ribossomo e tem DNA próprio ainda. Então se cair em prova, essas organelas estão relacionadas a essa teoria. Mitocôndria, ela tem a função de respiração celular, tá? Respiração celular. Planta faz respiração, tá galera? Planta faz. Os animais também estão relacionados. E uma coisa... É claro que a gente não tem cloroplasto. O animal não tem cloroplasto. Uma coisinha que pode cair também. DNA mitocondrial hoje é estudado para testes e tudo mais, para ver ancestralidade. Mas DNA mitocondrial, ele só vem de origem materna. Ele pode cair em prova. Ah, de quem um indivíduo pode herdar? Só da mãe. Porque o DNA mitocondrial do pai, a mitocôndria acaba degradando. Beleza? Respiração celular, mitocôndria. Núcleo. Se cair alguma coisa sob o núcleo, ele tem duas membranas. Não esquece. E dentro do núcleo, que é o sétio aqui que eu coloquei para vocês, eu tenho o DNA. E eu tenho o DNA que ele está na forma de cromatina. Futuramente a gente vai ter aula só sob o núcleo, tá? Mas é a cromatina. Então a gente pode dizer que o DNA ele está lá. Cromatina, ele tem lá, é o DNA. Beleza. 46 cromossomos. Beleza. E tem aqui também no núcleo uma estrutura chamada de nucleolo. Qual é o nome? Nucleolo. E o nucleolo, galera, ele forma o ribossomo. De onde é que vem o ribossomo? Do nucleolo. É o local de formação do ribossomo. Tudo bem? Outra coisinha. Complexo golgiense é o novo nome. Ou complexo de golgi. O complexo de golgi é o cara que parece o símbolo do Wi-Fi. Olha aqui, ó. Aí parece mais ou menos, Kennedy. Ele se cai em prova, ele está relacionado a armazenar substâncias, empacotar e secretar. Galera, ele é um organela que está muito relacionado, quando cai em prova, com o retículo endoplasmático rugoso. Está vendo aqui? O retículo endoplasmático rugoso, geralmente, ele produz enzimas. Ele produz enzimas. Passa essa enzima para quem, Kennedy? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele passa essa enzima para o complexo de golgi. E o complexo de golgi, ele vai pegar essas enzimas, vai armazenar, empacotar e, às vezes, pode secretar, liberar da célula. Quem são as organelas que estão relacionadas à secreção de hormônios? E elas estão em grande quantidade do pâncreas. Retículo rugoso, olha aqui. E o complexo de golgi, tá, galera? Ele armazena, empacota e secreta. Por sinal, ele produz as enzimas, ah, mas não eram as enzimas, mas a membrana de muitas estruturas é ele que produz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma organela que é chamada de lisossomo. A gente diz que quem produz o lisossomo, tá aqui nove, olha, nove lisossomo, é o complexo de golgi. Mas eu já vi uma vez uma questão falar que as enzimas do lisossomo, que faz a digestão, é o retículo rugoso. Mas quem produz a membrana é o complexo de golgi, tá? Então, tudo relacionado à secreção, galera. Complexo de golgi, ele forma também... Lembra do espermatozoide? O espermatozoide, quando ele chega lá perto do ovócito, quando ele vai fecundar, ele tem um capuz aqui cheio de enzima para poder fecundar. É chamado de acrossomo ou acrossomo. Então, cara, isso cai também. Acrossomo ou acrossoma é o complexo de golgi quem produz. As enzimas, retículo rugoso, a membrana, ou se cair direto, é o complexo de golgi, tá? Produz o catarro. Qualquer coisa de secreção, quem produz o catarro? Complexo de golgi, tá? Então, tudo é complexo, quase complexo de golgi. Tudo bem? Ele produz o lisossomo. Caiu em prova. Cara, às vezes a célula, ela pode englobar. A gente tem células como o macrófago, por exemplo. Já ouviram falar dos glóbulos brancos? Glóbulos brancos, a gente pode englobar uma substância e comer. Quem faz a digestão intracelular é quem? Lisossomo. Caiu em prova, lisossomo faz a digestão intracelular. Tudo bem? E vacúolo. Eu já vi uma vez em prova dizer que vacúolo existe animal e vegetal. O aluno errar, achando que vacúolo só tem vegetal, porque o vegetal tem aquele vacúolo imenso lá, enorme. Cara, o vacúolo animal, ele existe, mas ele é menor. E ele tá relacionado à digestão, porque na verdade, a gente não vê nessa aula aqui, mas o lisossomo, quando ele captura uma substância pra fazer a digestão, ele é chamado, na verdade, de lisossomo primário. E ele tem que se fundir, na verdade, com esse vacúolo aqui, que tá na célula animal, pra poder fazer a digestão. Essa fusão e vira o vacúolo, a gente chama de vacúolo digestório. Então, vacúolo na célula animal tá muito relacionado à digestão. Na célula vegetal, ele faz muita coisa. Tá relacionado a armazenar substância, pigmento, água, osmose, digestão. Cara, uma porrada de coisa. Tudo bem? Outra coisinha. Plastos. Plastos. Eu não mostrei aqui o cloroplasto e o leucoplasto aqui dentro, porque isso é uma célula animal, tá, galera? Mas uma célula vegetal, ela tem o cloroplasto, o leucoplasto, outro tipo de plasto. Esses são os dois mais importantes. Cloroplasto, ele tá relacionado à fotossíntese. Ele é muito importante. Lembrando que o cloroplasto, ele tem DNA próprio, tem ribossomo, tá, tem duas membranas, a absorção de luz e tudo mais. E a gente tem outro tipo de plasto, chamado de leucoplasto. Ele é incolor, ele não tem cor, tá, não é verdinho. E ele serve pra armazenar substâncias, beleza? Pra ficar completão isso aqui, o teu professor também, só pra eu ficar aqui, descargo de consciência pra eu ter a consciência tranquila aqui no resumão. Galera, o teu professor, ele pode dizer que aqui dentro também da célula, tá cheio de proteínas, que elas são chamadas de citoesqueleto. Citoesqueleto, se cair em prova, o cito, já tá no nome, esqueleto, qual é a função do citoesqueleto? Pô, pensa em citoesqueleto. Qual a função do esqueleto no nosso corpo? Sustentação, porque eles são proteínas que dão sustentação pra célula, dão forma pra célula, tá? Sustentação dão forma pra célula e dão movimento pra célula. Galera, a gente tem aqui algumas proteínas, chamadas de microtúbulos, filamentos de intermediários, microfilamentos de aquitina, então tudo isso aqui faz parte do citoesqueleto. Por sinal, o centríolo, ele é formado de microtúbulo, tá? Quena demais, tudo isso, como é que isso aqui cai em prova? E eu vou te mostrar agora uma questão. Então galera, bora resolver uma questão, imagina que tu tá na tua prova agora, no vestibular, você vai acertar, com certeza. Claro que eu não escolhi a questão mais banal do mundo, tá? Não é uma questão também muito fácil, mas é num nível assim meio aceitável pra gente conseguir resolver, tá? Fala assim, sabemos que a célula possui a capacidade de realizar inúmeras funções importantes para a sua sobrevivência através de suas organelas, beleza? Em relação aos componentes celulares, analisa afirmativas abaixo. Primeiro item, o retículo endoplasmático, retículo endoplasmático granuloso. Quem é o retículo endoplasmático granuloso? Que legal, já caiu esse outro nome. É o retículo endoplasmático rugoso, também ele é chamado, fala pra mim, de ergastoplasma. Outro nome difícil, mas você já tá vendo aqui, tá galera? Encontra-se pouco desenvolvido nas células produtoras de enzimas, que é o caso do pâncreas. Pouco desenvolvido? Não. Muito desenvolvido. Então o primeiro item não tá certo. Tudo que tem um, você já vai eliminar, tá? Outro, segundo item. Os centríolos são organelas produtoras de enzimas. Não, galera. A gente sabe que o centríolo, ele tá relacionado a o quê? Olha o meu quadro ali. Ele tá relacionado a cílios e flagelos, e também ele tá relacionado a divisão celular, se fosse movimento de cromossomo, divisão. Quem tá relacionado à produção de enzimas? Poderia ser o retículo rugoso, por sinal. Quem tem enzimas? O lisossomo também. Mas não. Terceiro item. A presença de ribossomos na matriz mitocondrial. Pra quem não sabe, a matriz mitocondrial é uma região que fica dentro da mitocôndria. Então, bora imaginar aqui a mitocôndria. Dentro dela, eu tenho ribossomos, como eu mostrei pra vocês. Lembrando que a mitocôndria tem DNA e ribossomos. Permite às mitocôndrias produzir suas próprias proteínas e realizar autoduplicação. Cara, é verdade. Terceiro item, tá certo. Lembra que a mitocôndria e o cloroplasto, eles podem fazer isso. Quarto item. Os lisossomos são pequenas vesículas cheias de enzimas responsáveis pela digestão celular ou intracelular. Também é verdade. Então, o item ficaria... Três e quatro seria a letra E. Então, legal, né, galera? Deixa eu também te mostrar outra coisa aqui. Se você também tá com dificuldade na sua escola, Se você quer, Kennedy, às vezes eu tô... Tem aquela matéria que eu não entendi muito bem. Ou se você quer se preparar para um vestibular mais concorrido. Quer se dar bem, galera? Quer se dar bem na escola? Quer se dar bem no Enem? Quer se dar bem em vestibulares, tá? Entra na minha plataforma que lá tem todas as aulas. Você vai encontrar aula lá, olha, de ecologia, origem da... Tudo, cara. Não importa se tá no primeiro ano do ensino médio, Se você tá no segundo ano, se você tá lá no terceirão, Se você tá no cursinho, você encontra todas as matérias. Você vai encontrar muita lista de exercícios, Você vai encontrar muito simulado, Eu resolvendo questões. Então tem muita coisa legal, conhece. É só entrar no link bioexplica.com.br. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Beijão, galera. Tchau, tchau.